Para cada um de dorme o sol Eu fico todas as tardes A ver se ele se vai embora E me deixa confiado Às memórias de um outro Em que levantamos Eu tenho que voltar a Inglaterra hoje Eu tenho compromissões de trabalho Que eu não consegui cancelar na corte Eu estaria deixando Ok, eu estaria continuando Sopramos canções de guerra Semeamos nesta terra Novos sonhos Eu acredito que é importante estar aqui Para provar que não há base Para consoler Amaral's teorias Que não há evidência Que Madeline está vencendo de um problema Não há evidência Que eu e Jerry estão envolvidos Em sua desaparecimento Que há uma verdade boa chance Que Madeline ainda está viva Eu acredito que os resultados De este trial Eu acredito que vão ter justices Que ainda agora Parecem sonhar de novo Sagres To be made available To the public To help jog memories And bring in information About Madeline Vê se você não está Tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Desatamos a paixão Oh, sabes Tu sabes Na ponta da solidão No palco de uma fogueira Entre risos de madronhos I'd like to make it absolutely clear That Kate has never had a dream That Madeline was buried somewhere And I don't know If something's been lost In interpretation But that didn't happen We strongly believe And in fact As a direct result Of the searches Which were actually directed At finding a missing body In and around Pride de Luz And the surrounding terrain The fact that this thesis Which has been tried To be proved quite firmly Has not found any harm To Madeline Is actually in many ways Reassuring And gives us more evidence That Madeline is probably alive O tempo não tinha cara E o mar tomava-nos conta Dos cinco dedos da mão Sabes Tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Desatamos a paixão Oh, sabes Tu sabes Na ponta da solidão Como se arma o coração Agarramos uma vida Desatamos a paixão Desatamos a paixão Oh, sabes Oh, sabes Tu sabes Tu sabes Na ponta da solidão Oh, sabes Tu sabes Tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Agarramos uma vida Agarramos uma vida Desatamos a paixão Desatamos a paixão Oh, sabes Oh, sabes Tu sabes Na ponta da solidão Para cá onde dorme o sol Eu fico todas as tardes A ver se ele se vai embora E me deixa confiado Às memórias de um outro Hora Em que levantamos tendas Supramos canções de guerra Semeamos nesta terra Novos sonhos Novos sonhos Que ainda agora Parecem sonhar de novo Sagres Tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Desatamos a paixão Oh, sabes Tu sabes Tu sabes Na ponta da solidão No palco de uma fogueira Entre risos de medronhos Fomos as noites Fomos as noites dos loucos Escondidos nas piteiras E os beijos E os beijos não foram poucos A noite não tinha céu O dia não tinha chão O tempo não tinha cara E o mar E o mar Tomava-nos conta Dos cinco dedos da mão Sagres Tu sabes Como se arma o coração Agarramos Agarramos uma vida Desatamos a paixão Oh, sabes Tu sabes Na ponta da solidão Tu sabes Tu sabes Tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Agarramos uma vida Desatamos a paixão Oh, sabes Tu sabes Na ponta da solidão Oh, sabes Tu sabes Tu sabes Como se arma o coração Agarramos uma vida Desatamos a paixão Desatamos a paixão Oh, sabes Tu sabes Na ponta da solidão Na ponta da solidão Para cada um que dorme o sol Eu fico todas as tardes Eu fico todas as tardes A ver se ele se vai embora E me deixa E me deixa confiado As memórias Em contas Em contas Em contas Em contas Em contas Em contas Nada foi conhecido Nenhuma Nenhuma Em contas Em contas Nós conhecemos Que dentro do Novo Onde Onde A Em contas Em contas Em contas onde Madeline McCann's DNA profile foi extraído com 15 alleles. Muitos depois, há um jurista que vive perto que veio a reportar que, depois que McCanns chegaram a esta vila, eles viram o carro aberto desde então. Eu passei a esta rua todos os dias para virar meu carro no final. E toda vez que passei a casa e olhei no carro e o carro sempre tinha uma porta aberta de aberta dia ou noite. Eu sempre passei a esta noite e sempre verifico que foi um fato, eu o reportei e foi. A grande pergunta é como a família ouviu sobre o vítima apesar do fato que ela não foi ouviu pelo DJ e tentou responder aos factos observados. Ainda um pouco depois a investigação é feita. Gonçalo Amaral resigns from the police writes a book about the case and accepts to return to 5K at the Ocean Club to demonstrate his conviction that Madeleine McCann died inside this apartment on the 3rd of May 2007. The family spokesman accuses him of being an opportunist who is merely interested in making money. Is publishing a book to make money and all of this publicity surrounding it is being watched. Everything, every word he says is being studied very closely by lawyers for Kate and Jerry. He is doing this to make money out of Madeleine's situation and if he has clues in the book he should have acted on those when he was an officer involved in the case to find Madeleine. Contrary to what Mr. Clarence Mitchell says I use my knowledge in the investigations and thus can state with all certainty that Madeleine was not abducted. Oh, sabes Tu sabes Na ponta da solidão No palco de uma fogueira Entre risos de medronhos Fomos as noites dos loucos Escondidos nas piteiras E os beijos não foram poucos A noite não tinha céu O dia não tinha chão O tempo não tinha cara E o mar tomava nos conta Dos cinco dedos da mão Sais, tu sabes And I'd like to make absolutely clear that Kate has never had a dream that Madeleine was buried somewhere I have to return to England today I have worked commitments that I couldn't cancel at short notice I will believe and I can't stay on I believe it's important to be here to prove that there is no basis to consolar Amaral's theories, that there is no evidence that Madeleine has come to any harm, there is no evidence that myself and Jerry are involved in her disappearance. Agarramos uma vida, desatamos a paixão, oh Sagres, tu sabes, na ponta da solidão, oh Sagres, tu sabes, como se arma o coração. Agarramos uma vida, desatamos a paixão, oh Sagres, tu sabes, na ponta da solidão. Legenda Adriana Zanotto Semeamos nesta terra, novos sonhos, que ainda agora, parecem sonhar de novo. Sagres, tu sabes, como se arma o coração, agarramos uma vida.